Reviravolta em um caso. Atenção você aí de casa. No início do ano, nós mostramos o caso do senhor Joel Pereira da Silva. Esse senhor aí, 53 anos, morador de Iporá, ele estaria desaparecido. Só que aí, aconteceu uma reviravolta nesse caso. A mulher deste homem, ela foi presa. Olha, essa senhora, ela é suspeita de ajudar o marido a se esconder. Uai, peraí, ele era desaparecido, agora ela é suspeita de esconder ele e essa dinheirama toda? Peraí, eu converso agora, vem aqui comigo, com o delegado Bruno de Paula, que vai explicar o que está acontecendo. Boa noite, doutor Bruno. Primeiramente, muito obrigado pela presença e a disposição para falar com a gente aqui no Cidade Alerta, diretamente da minha querida Iporá. E agora o povo quer saber, doutor Bruno, que história é essa? Que reviravolta é essa? Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil agradece pelo espaço. Estamos sempre à disposição. Dezembro do ano passado, o Joel teria desaparecido. A esposa dele foi até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência. E já nesse primeiro momento, nós já não acreditamos na versão que ela nos trouxe. Muito tranquila. Registrou a ocorrência, depois não procurou mais sobre as investigações, em que pé que estava, o que nós descobrimos de novo. E, há alguns meses atrás, duas testemunhas teriam visto o Joel andando com a esposa de motocicleta na cidade. Somado a esse fato, nós descobrimos que o Joel e a esposa tomavam conta de uma criança de 11 anos de idade, especial, do sexo feminino, que teria sido violentada sexual pelo Joel. Nós pedimos a escuta especializada, foi feita a escuta especializada no Conselho de Tutelar. Escuta essa feita por profissionais habilitados, que são os psicólogos. E nessa escuta, a menor relatou com riquezas de detalhes todo o crime sexual ocorrido. Ou seja, temos aí um estupro de vulnerável. Vulnerável por causa da idade, 11 anos, e por causa de uma necessidade especial que ela sofre. E representamos ao Poder Judiciário pela prisão. Prendemos ela na data de ontem. E a Polícia Civil espera que daqui, nos próximos dias, ela entregue o Joel. Porque nós acreditamos que o Joel não está desaparecido. O Joel está expondido. Ah, então, peraí. Eles montaram uma narrativa do Joel ter desaparecido, provavelmente para fugir dessa questão, desse crime horrendo, né? Que ele é suspeito de ter cometido. Então, disso, ele passou de desaparecido para agora procurado, suspeito de um crime gravíssimo. Mas aí fica uma outra questão, doutor. Parece que vocês fizeram ali também, na busca e apreensão ali, encontraram uma grande quantidade em dinheiro. O que tem a ver com essa história? É o seguinte, a esposa do Joel, ela se passa por uma pessoa altruísta, solidária. Ela gosta de tomar cuidado de idosos ou de pessoas que recebem algum benefício previdenciário. Só que o objetivo dela não é altruísta, não é solidariedade. Ela toma conta de pessoas que recebem benefício previdenciário para poder fazer empréstimo. Como que uma pessoa faz empréstimo e guarda um valor desse, mais de 20 mil reais, em casa? O empréstimo pressupõe uma necessidade financeira urgente. Esse dinheiro foi encontrado debaixo de um colchão. Então, nós aprendemos todo esse valor, mais de 20 mil reais, que já está depositado junto ao Poder Judiciário. E elas, os advogados, que expliquem o porquê desses empréstimos e o porquê desses valores que estão escondidos dentro da residência, em que foi feita a busca e apreensão. E ela está em prisão preventiva já? Preventiva. E o Joel também já tem uma preventiva esperando ele? Já está decretado. Boa, muito bem. Parabéns, doutor, pela investigação, parabéns pelo trabalho. Rapaz, vem aqui comigo, Dudu. Agora, você imagina, o cara foi dado como desaparecido, se a polícia, né, fizeste de qualquer jeito, ia ficar ali, o cara está desaparecido, uma hora aparece. Mas não, o pessoal preocupou. O que a mulher não demonstrou de preocupação, né, doutor? Parabéns. Então, o espaço que a gente deu aqui para o Joel, no caso, quando ele era um desaparecido, nós vamos dar também quando a polícia colocar as mãozinhas nele para a gente mostrar que ele é, na verdade, bandido.